O museu está inaugurando! Podem entrar os visitantes! Fala pra fora! O que é isso? Isso! É uma múmia! Ei, vamos acordar, hein? Vamos, hein? Que legal! O que é isso? Isso! É uma múmia! Ei, socorro, rapaz! Que legal! Que legal! Isso! Chega pra cá, velho! Isso, velho! É uma múmia! Ei, gente, vamos levantar! Ih, tá graças a nós! Já tá! Não, 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 não... Sinta e se a gente pode... Não, não, não! Só isso? Não, não, não! Não, não! O que é isso? Ah... Aham? Isso! Chegou pra cá! Isso é uma múmia! Isso, é uma lúmia. Isso, é uma lúmia. Isso, é uma lúmia. Isso, é uma lúmia. Oi, chupiscão, acorda aí. O que é isso? Pra cá. O que é isso? É uma lúmia. Isso, é uma lúmia. É uma lúmia. É uma lúmia. Isso, é uma lúmia. É uma lúmia. É uma lúmia. É uma lúmia. É uma lúmia.